Nós estamos no 15º aniversário do município de Vale Verde e agradecer a presença da primeira trilha de jipe aqui em Vale Verde O jipe aí tá tranquilo, ó, não tranca, sabe? O que tem pra nós aí? Pepsi, tin ou Guaraná? Quarta trilha tá aqui? Nota 10 Tranquilo? A prefeitura aí colocou 6, 7 trator, máquina, ambulância, nota 10 Acabou teu tempo Prende no sombra Ô, senhor, sai do caminho aí, por favor Tu vai vendo agora Obrigado a todos, valeu só! 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 Obrigado a todos, valeu só!